Livros Estrelas foram embora Todas as crianças se viram de volta Na segurança de suas camas Fim Mamãe, por que a bruxa congelou todas as crianças? Ah, eu não sei Talvez a bruxa não tenha gostado do barulho das crianças E sabia um feitiço para congelá-las Sim, obrigada, Baba Plum Ficar sem comer por um ano e um dia Deve ter deixado aquelas crianças famintas demais Não, ela congelou totalmente as crianças Com ervilhas congeladas E ervilhas congeladas não ficam com fome, ficam Não Ai, Atista, me diz uma coisa Para onde as estrelas vão durante o dia? Como disse, Ben Você disse que o sol saiu e as estrelas foram embora Mas para onde as estrelas foram? Ah, bom, vamos ver o que o livro diz Aqui não diz para onde as estrelas foram Baba Plum, você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? É... não A gente pode perguntar ao Rei Tisto Ele sabe como o mundo funciona Sim, vamos lá perguntar ao papai Entre Papai, papai Podemos fazer uma pergunta para o senhor? Mas é claro, Holly O que é? Poderia nos dizer para onde as estrelas vão durante o dia? O quê? Para onde as estrelas vão quando o sol aparece? Bem, elas vão... sim, elas vão... Na verdade, estou muito ocupado agora, Holly Nossa história diz que as estrelas foram embora Mas nossa história não diz para onde elas foram Ah, entendo Bem... Existem muitos livros na Biblioteca Real Um deles deve ter a resposta Boa ideia, Rainha Tisto Vamos lá, pessoal Puxa, é muito bagunçado aqui dentro É porque esses livros são mágicos Vocês são livros muito malvados Voando para todo lado sem parar Chispa! Podem voltar aos seus lugares A, B, C Em ordem, por favor Como vamos achar o que estamos procurando? Esses livros são mágicos É só perguntar Com licença, livros Para onde as estrelas vão durante o dia? Vocês têm alguma coisa sobre estrelas? Qualquer coisa Olha só que letras mais lindas O que elas dizem, Holly? Aqui tem a resposta Aqui diz Estrelinha, sempre a brilhar Faça meu pedido Se realizar Ah, é um feitiço para fazer pedidos às estrelas Ah Acho que esses livros mágicos só servem para feitiços Não para responder perguntas Mas, Babá, por que você não sabe a resposta? Eu sou Babá, não sou astrônoma Austriônoma? O que é isso? Ah, é uma pessoa que sabe muito sobre estrelas, o espaço, essas coisas Duendes sabem sobre muitas coisas Podemos perguntar a minha mãe e meu pai Seu pai e sua mãe são austriônomos? Ah, talvez Vamos lá saber Olá! Minha nossa! Mãe, pai, vocês dois são austriônomos? Não Somos duendes! Vocês sabem para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, não Ah, ninguém sabe essa resposta A gente pode perguntar ao duende sábio ancião Sim, ele é sábio e é ancião E ele é um duende! Este é o retiro do duende ancião sábio, onde ele pensa sobre as coisas e fica sábio e... essas coisas Pode entrar Olá! Olá, boa tarde para todo mundo Em que posso ajudar? Duende ancião sábio, nós temos uma pergunta A resposta não estava no livro de história É uma pergunta de duende, não é assunto de fada Então pensamos Já que você era o duende ancião sábio... Mas é claro Podem perguntar o que quiserem Qualquer coisa mesmo Para onde vão as estrelas durante o dia? Vamos ver Façam outra pergunta Sobre esporte, talvez Você não é sábio mesmo, é? É só ancião Então, duende ancião Você não sabe a resposta? Não, mas eu sei onde encontrá-la Onde? Sigam-me É muito longe Toda essa busca por resposta me deixou um pouco cansada Podemos pegar o elevador Liberem a porta, por favor Aonde estamos indo? Estamos indo A grande biblioteca dos duendes Grande biblioteca dos duendes Deve ser uma estante velha empoeirada Minha nossa Shhh Isso é uma biblioteca Nós temos que fazer silêncio Puxa É enorme Existem tantos livros aqui Como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, sua majestade Ah, então como você consegue achar o que está procurando? Perguntando ao nosso bibliotecário ancião sábio E onde está o bibliotecário ancião sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou Você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, sim A resposta está na seção de astrofísica Segunda fileira, referência 520.34 Por aqui Mas nós já procuramos a resposta nos livros Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história E procuramos em livros de feitiços mágicos Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes Existem livros com histórias Oh, olha, bruxas E livros sobre como as coisas funcionam Puxa, um livro de foguete Existem livros sobre música Ai, puxa vida, música para doentes Minha preferida Livros sobre animais também Ah, galinhas, que interessante Livros sobre vegetais Ah, é Eu gosto de vegetais, principalmente ervilhas Podemos achar qualquer resposta se procurarmos no livro certo Ah, aqui está Um livro sobre estrelas Será que ele vai ter a resposta? Vamos ver Estão todos confortáveis? Sim, galinhas, sim Em noites claras Podemos ver as estrelas brilhando no céu A luz que vemos de cada estrela é mínima A menor partícula de luz Nós só podemos ver porque o céu é muito escuro Brito! O céu da noite é pura escuridão Isso mesmo, Holly Mas quando amanhece o dia e o sol aparece O céu fica mais claro e as estrelas desaparecem Mas mamãe, para onde as estrelas vão? Elas não vão a lugar algum O quê? Elas continuam brilhando no céu Mas não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro É óbvio Eu sabia disso E quando o sol se põe e o céu fica escuro Conseguimos ver as estrelas novamente Quando o sol se vai, é claro Então, papai, para onde o sol vai? Bem Duende Ancião Sábio? Esses livros com certeza devem responder essa pergunta, sua majestade Viva! Shhh! Isso aqui é uma biblioteca Devemos fazer silêncio Viva! 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 A aula de ciências Vamos conferir se estão todas aqui Holly, Violet, Rosie e Strawberry Ótimo! Agora deem as mãos porque não quero perder ninguém na floresta Oh, Baba Plum Temos que ter aula de ciências todo dia É chato! É A gente só fica aprendendo nomes de árvores E de cogumelos E de sapos Ora, ora, meninas Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos E sapos? E sapos Logo à frente, temos um belo exemplar de uma Artemisia Ben, Barnaby, Jake e Lizzie Ótimo! Hoje vamos ter aula de ciências naturais Sigam-me! Com licença, Duende Ancião Sábio Por que temos que ter aula de ciências naturais? Porque, Ben, é importante que todo jovem duende aprenda sobre a natureza Ah! Quem sabe me dizer o que é isto? Ah! Ah! É algum tipo de planta? Um Cardus Crispus é a resposta correta Ah! Qual é o nome desta flor? Ah! Parece que encontramos com os duendes Bom dia, Babá Plum Bom dia, Duende Ancião Sábio Oi, Ben Oi, Holly Estamos tendo aula de ciências Nós também Vamos nos juntar É! Não sei se é uma boa ideia Exatamente As aulas de ciências de fadas e duendes são muito, muito diferentes Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas Nós também Por favor, Babá Plum Podemos fazer uma turma grande Por favor, Sr. Duende Ancião Sábio Ah, está bem Acho que posso dar conta de mais algumas crianças O quê? Duende Ancião Sábio Você não precisa ficar aqui Mas... mas... Pode vir buscar seus alunos quando a minha aula acabar Certamente há um nome bonitinho de fada para essa planta Porém, a minha turma identificou muito corretamente como Cardus Crispus Ah, não é um agrião cabeludo? Ah, interessante Ou erva do brejo Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas Então os dois deviam dar a aula Hum... com uma condição Sem mágica Eu estou dando aula de ciências hoje Não aula de mágica Então está decidido Vamos lá Olha Ah, uma bolota Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é num carvalho Eu perguntei para as crianças Eu sei, eu sei Mas um carvalho não é a resposta correta O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer É que esta pequena bolota Vai se transformar num enorme carvalho Lucha Legal, podemos ver crescer agora? Oh, oh Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore Oh Mas podemos dar uma ajudinha mágica Tabá, plam Nós combinamos sem mágica Mas olhem as carinhas tristes das crianças Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore Não Por favor, Baba Plum Faça a bolota virar uma árvore É, por favor, Baba Plum Eu adoraria Só depende do Duende Ancião Sábio Por favor, Duende Ancião Sábio Hum... então está bem Vou fazer um pequeno feitiço Para trás, crianças Apenas uma pequena árvore Por favor Tá, tá Raios e tropões Vento, apareça Pequena bolota Cresça, cresça, cresça Puxa Puxa Baba Plum Essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está Mas posso diminuir facilmente Não, não, está bem assim Vamos continuar A seguir, cogumelos Que bom, cogumelos Quem sabe me dizer o que é isso? Com cogumelo venenoso? Ah, sim, correto Olha, vocês nunca devem comer cogumelo venenoso Isso deixaria vocês muito... O que o Duende Ancião Sábio está tentando dizer É que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso Isso deixaria vocês muito doentes De fato Então, nunca mesmo coma um cogumelo venenoso Sim, Duende Ancião Sábio E imagino que o Duende Ancião Sábio gostaria de sentar nele O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos Senhorita Acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos Duendes, gnomos, tanto faz Você jamais verá um duende sentado num cogumelo Olá, pessoal Olá, pai Olá, senhor Duende Olá, Holly Vejo que acharam meu local de leitura especial Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia Ah, 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 sim Aqui nós temos um cogumelo venenoso Com um duende em cima Ah, sim Com um duende em cima Ele parece muito feliz Certo Vamos continuar Sim Temos tempo para a última coisa Adeus, senhor Duende Adeus O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos A babá sempre nos mostra sapos É, vai ser sapo Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos Isso Vamos estudar sapos Não tem nenhum sapo aqui Nem um sapo Puxa, que frustrante Podemos ir para casa agora? Isso não é problema Vou transformar um de nós em sapo Alguém se candidata, por favor? Vamos lá Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos Vou ter que fazer eu mesma Zigzag zapo, me transforma em sapo Puxa Um sapo comum Vejam como ele é pegajoso E como ele é fedido Ah, que barulho pererendo E que barulho engraçado ele faz Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje De forma muito satisfatória Babá Plum, pode voltar ao normal agora Eu acho que a Babá Plum não pode voltar ao normal de novo Ela não consegue pegar a varinha Ah, que pena Bom, como dever de casa Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu Pois bem Holly, faça seu melhor Ah, ah Não sei, é o certo Que feitiço usar? Aposto que a Babá Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma Certo Eu vou tentar esse Abra Cadabra De sapo pra fada Ah, funcionou Obrigada, Holly Ops Desculpe, Babá Plum Você fez muito bem, Holly Mas balançou sua varinha forte demais Abra Cadabra De sapo para fada Viva Viram, crianças? Basta controlar a varinha Sim, Babá Plum Fascinante, senhorita Plum Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante É, crianças O que o duende ancião sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje Essa foi a melhor aula de ciências até hoje Obrigado, Strawberry Foi super, hiper legal Obrigada, Barnaby Então, de agora em diante A Babá Plum e o duende ancião sábio Sempre nos darão aula de ciências juntos É... Tudo bem Já que insistem Oba! Oi, Sirianos Na aula de ciências de hoje Vamos estudar o lago Uuuuh Algumas criaturas vivem na terra Como os duendes Ah Algumas criaturas vivem na água Como os peixes Ah Outras ainda vivem na água E na terra Como... Os sapos Ótimo, Ben Quem sabe dizer o que os sapos gostam de comer? Sorvete Oh, não, Princesa Holly Será que alguém sabe? Eu sei São moscas? Correto, Barnaby Sapos comem moscas Uuuuh Vocês gostariam de saber de onde vêm os sapos? Sim, sim Muito bem Aqui está Uuuuh Os sapos botam vários ovos pequeninos Eles não se parecem com sapos Temos que esperar alguns dias para ver Bem Agora quem vai tomar conta dos nossos ovinhos? Eu vou Mesmo, Princesa Holly? Sim, por favor Pois muito bem Eu vou ajudá-la a levá-los para sua casa no pequeno castelo Oba Babá Plum Babá Plum Olá, Princesa Holly Como foi a aula hoje? Foi demais Nós aprendemos tudo sobre ovos e sapos E eu tenho o dever de casa para fazer Isso é muito bom Olá, Babá Plum Onde quer que põe os ovos de sapo? Minha nossa! Ovos de sapo? Você sempre disse que eu devia aprender mais sobre a natureza, Babá Sim Mas eu não esperava que fosse na minha cozinha Foi super legal hoje, mamãe Aprendemos tudo sobre sapos E eu tenho o dever de casa para fazer Muito bem, querida Boa noite Boa noite, mamãe Amanheceu Bom dia, ovinhos De onde saíram esses peixinhos? Não são peixes, Holly São girinos Olá, girinos O que são girinos, Babá? São sapos bebês Eles saíram dos ovinhos Puxa Sou bastante entendida sobre sapos Amanhã eles terão mudado de novo Oh Eles começaram como ovos de sapos E depois ganharam rabinhos de peixe E agora se chamam girinos Você está sabendo bastante sobre sapos A Babá está me ensinando tudo sobre eles Gosta de sapos, papai? É claro Desde que fiquem no lago e não importunem ninguém Eles são meio pegajosos e nojentos Papai Boa noite, Holly Amanheceu Bom dia, girinos Os girinos ganharam pernas Puxa Puxa Isso é muito legal Sim, Holly Mas será mais legal ainda mais tarde Uau Mamãe Quero lhe mostrar uma coisa O que é, Holly? Venha ver Não estou mais vendo os meus girinos Que girinos? Eles devem estar invisíveis Babá, fez algum feitiço neles? Não, Holly Então onde eles estão? Oh céu Eu acho que o rei os achou De onde veio isso? Querido, mas que escândalo Por causa de um bichinho Meus girinos Seus girinos se transformaram em sapos, princesa Holly Girinos? Sapos? Mas o que está acontecendo? Papai Eu falei que eu tinha dever de casa Venham sapinhos Por aqui Esse é o meu quarto E esses são os meus brinquedos Vamos brincar de esconde-esconde Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lá vou eu Prontos ou não Achei vocês Vamos brincar de outra coisa Pula 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 Hora de dormir Princesa Holly Babá Diga oi para os meus amigos Fofinho Fofujo Tufo E Ben Olá Boa noite Sapinhos Bom dia Ben Você vai sair para brincar, Holly? Estou ocupada Estou ocupada, Ben Estou brincando com os meus sapos Sapos? Esse aqui é muito bom em correr e pular Eu o chamo de Ben Até mais tarde Está bem Tchau Passa alguma coisa com esses sapos Por favor, Babá Eles parecem estar maiores Como se para isso? Se forem menores, talvez façam mais silêncio Comedores de moscas e aranhas Enconham para metade do tamanho Eles estão menores, mas eu não sei como acabei multiplicando-os Devo tentar o feitiço de novo? Talvez não Sapinho Sapinho Sapos Vivem na água Sim, papai O papai disse que os sapos vivem na água Então Vamos transformar o pátio num lago para sapos Não vamos precisar desta porta Tchauzinho, porta Ótimo Agora podemos encher o pátio de água Água, água Splish, splash, splash Prontinho, sapinhos Um lago para vocês O papai vai ficar agradecido Que estranho Para onde foi a porta? Minha nossa Não importa Vou trazê-la de volta Ah, não Desculpe, sapinhos Holly Tiston Você fez isso? Sim, papai Você disse que os sapos precisavam de água Então eu criei um laguinho para eles Já chega Os sapos devem sair Vão embora Jô Oi, Holly Você está bem? Não O papai disse que tenho que mandar os sapos de volta para o lago Mas eles não querem ir O que precisamos é de um bom plano para transportá-los E duendes são ótimos em criar planos E eu sou um duende Então qual é o seu bom plano? Vamos brincar de sapo pula Você pula por cima de mim E eu pulo por cima de você Opa Opa E como é que isso vai ajudar? Opa Opa Olha, eles estão nos seguindo Opa 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 Perfeito Ainda bem que eles não estão mais no castelo Mas papai, vou sentir falta deles Não se preocupe, princesa Holly Eles voltarão ao castelo um dia Por quê? Os sapos sempre voltam ao lugar onde nasceram Para botar seus ovos Opa 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 Opa